E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao OneZone Anime, eu sou o Wesley e aqui em este canal falamos sobre animes, mangás e às vezes games. E hoje vamos conversar sobre Kanojo Okanishi Masso ou o anime da namorada de aluguel episódio 6. E olha que nesse episódio quase rolou um beijo. Se você não sabe sobre o que se trata esse anime, ele conta a história de Kazuya, um garoto que tomou um pé na bunda no seu primeiro mês de namoro e pra superar tudo isso, ele contratou uma namorada de aluguel. Então ele entrou em várias enrascadas por causa de mentira. Se você gosta desse anime, eu peço que acompanhe porque semanalmente estamos fazendo um vídeo aqui no canal sobre ele. Deixe like, comente, compartilhe e se inscreva e assista a outros vídeos. Então vamos lá! O episódio começou com o Kazuya e a Shizuru no quarto. E você vê que o Kazuya ficou um pouco empolgado até demais pelo fato da Shizuru ter pedido pra ele dormir no quarto. Ela ficou com pena dele, sabe? Ela não queria que ele dormisse no corredor. Então ela pediu pra ele dormir ali, só que ele achou que era além, sabe? Que ela tava querendo algo com ele e começou a ficar com uma cara de quem queria aprontar alguma coisa. Ela rapidamente deu nele um golpe e ela explica que ela fez defesa pessoal. Então por isso que ela consegue dar uns golpes bem certeiros no Kazuya. Aí depois tanto ele e tanto ela vão dormir e ela fala Se você fizer alguma gracinha, você vai apanhar. E o Kazuya tenta dormir, só que ele não consegue dormir, sabe? Ele fica muito inquieto e pensativo. Então ele senta e começa a refletir como a Shizuru é uma pessoa boa. Ela é esforçada, ela trabalha, ela é uma pessoa bem dedicada, sabe? E ele pensando como ele era um merda. O Kazuya achando que a Shizuru estava dormindo, ele começa a desabafar. Ele fala como ela é uma pessoa incrível e como ele é um merda. Ele também fala que quando ele está perto dela, ele se sente melhor, sabe? Ele se sente uma pessoa melhor. Por quê? A Shizuru é uma pessoa muito incrível, sabe? Ela aparenta ser uma pessoa incrível, ela transborda coisas positivas. E o Kazuya perto dela, ele sente como se ela fosse realmente dele. Só que ele não está satisfeito com essa mentira, sabe? Que eles estão vivendo. Então ele fala, olha, eu quero terminar tudo isso, eu quero te conhecer melhor. Eu achei bem legal a parte dele de pensar isso. Só que aí depois ele quebra tudo isso e fala que quer continuar alugando ela. Olha, dá pra entender por quê. Ele não quer continuar com a mentira, mas ao mesmo tempo ficar perto dela faz bem pra ele. Porque ele está começando a gostar dela. A Shizuru, ela fala que vai ajudar ele a arrumar uma namorada. Que vai continuar sendo alugada por ele. Só que depois ele tem que dar um fim nessa mentira. A Shizuru realmente é uma pessoa boa e que se importa. Nessa parte, eu queria ver o que ela realmente estava sentindo. Por quê? Eu senti ali que ela foi muito profissional. Que ela não foi nada emocional, sabe? Eu acho que seria legal se tivesse mostrado. Mas eu acho que também entregado é mais do anime. Então alguns dias depois, eles vão pra faculdade. E contam pros amigos dele que eles voltaram. Eu achei isso um pouco perigoso, sabe? Por quê? Ela também estuda na mesma faculdade que eles, sabe? Poderia dar algum problema. E você vê lá a Mami havendo tudo aquilo e ficando, hum, desprezíveis, sabe? A Mami vai aprontar de novo, eu tenho certeza. Depois do Kazuyo e a Shizuru, eles estavam andando. E aí, eles encontram com o amigo do Kazuyo. E esse amigo do Kazuyo conta que ele arrumou uma namorada. E ele quer ir no encontro de casais com o Kazuyo e a Shizuru. Então eles acabam marcando, né? O Kazuyo fica, peraí, como que ele tem uma namorada? Ia ter uma namorada de mentira, sabe? Fica com inveja ali. Aí depois o Kazuyo tá indo embora sozinho. E ele esbarra numa menina. Aí tem aquela cena clássica, né? Da menina que cai de perna aberta, mostrando, né? Essas coisas todas. Aí a menina foi com raiva e vai embora. Aí quando chega no dia do encontro, tá lá o Kazuyo, a Shizuru, o garoto. Eles saem pra procurar a namorada dele. E quando ela chega, é a garota que tinha esbarrado no Kazuyo. Tem uma parte onde o Kazuyo começa a olhar pra namorada do amigo dele e comparar ela com a Shizuru, sabe? A Shizuru fica incomodada. Mas aí você já percebe que ela é um pouco perfeitinha demais, sabe? Parece bastante com a Shizuru. O que acontece? Eles vão para um local de escalada. Nesse local, você vê que o Kazuyo é realmente muito inútil. Por quê? Ele não consegue escalar. Mas também não é só ele, porque a Aruka também não consegue. Então os dois ficam ali, os dois desastrados. Ele tenta até interagir com ela, só que ela nem dá muita bola pra ele. E tem um momento onde a Shizuru e a Aruka ficam sozinhas. E a Aruka já manda, você é uma namorada de aluguel, né? A Shizuru não esperava por aquilo, só que rapidamente ela negou. E aí a Shizuru corre pra contar pro Kazuyo. E o Kazuyo, ela sabe, ela descobriu de alguma forma. Os dois ficam bem nervosos. O que acontece? A Aruka fala, se você não manda uma namorada de aluguel, então beija ele. Então eles fingem dar um beijo, sabe? Ela coloca a mão na frente e finge que beija o Kazuyo. Só que a Aruka não fica satisfeita com isso. Então o que o Kazuyo faz? Pra ninguém descobrir, pra que a Aruka não conte pro amigo dele, pra não dar problema na faculdade, ele encerra o encontro. Falam, a Shizuru tem que ir embora, e a Shizuru vai embora. E aí vai embora o Kazuyo, o amigo dele e a Aruka. Nessa parte o Kazuyo fica de vela, sabe? Pra ter certeza que ela não vai falar nada com ele. E o Kazuyo acompanha eles até a estação do metrô. O que é que acontece? Chegando lá, Aruka desce as escadinhas do metrô, o amigo dele vai embora. E é idêntico a vez que o Kazuyo levou a Shizuru embora pela primeira vez, sabe? E você já pensa, mano, ela é uma namorada de aluguel. E o Kazuyo, pra ter certeza que ela não vai falar, ele decide ir atrás dela. E na hora que ele vai atrás dela, ela já tava esperando por ele e fala, então você acaba de confessar, sabe? Então ficou bem óbvio que ela é uma namorada de aluguel e que ela sabe da Shizuru. Uma coisa que é interessante é que no Japão, enquanto esse episódio estava rolando, o nome da Aruka foi um dos assuntos mais comentados no Twitter. Então quando eu vi essa notícia eu pensei, uau, uma coisa muito foda, sabe? Uma coisa muito grandiosa. Só que não foi. Foi uma coisa tranquila, nada muito incrível ainda, sabe? Mas eu quero muito ver como é a personalidade da Aruka e como ela vai interagir com o Kazuyo, por quê? Ela provavelmente é uma namorada de aluguel também, sabe? Então, o que vai acontecer, sabe? O Kazuyo vai alugar ela também? Eu não tô entendendo, sabe? Onde esse anime vai chegar. E a Shizuru continua incrível, como todos os outros episódios. Pleníssima, melhor garota. E quero saber de vocês, o que vocês acharam? Vocês gostaram desse episódio? Se sim, deixe o like, comente, compartilhe, porque o comentário é muito importante. E deixe o like também. E assista outros vídeos. Então, até a próxima, valeu, fui!